Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimento também os secretários que se fazem presentes, funcionários desta casa e aos munícipes presentes. Começar minha fala da noite de hoje, parabenizando a secretária Marilei e a Rúbia, que fizeram um excelente trabalho nesse último final de semana lá na pousada Corimbatá, onde foi gravado o programa em homenagem aos 25 anos do programa Caminhos do Brasil, do Fausto Eduardo, ele que leva e difunde o turismo no Brasil inteiro e a pesca esportiva e desta feita esteve em Canarana, na pousada Corimbatá, gravando esse programa e divulgando e levando imagens da nossa cidade, do nosso rio Kuluene, da pesca esportiva, onde nós tivemos também a presença do prefeito municipal, Fábio, nós também tivemos o secretário de turismo do Estado, Jefferson Moreno, que esteve junto lá também, tivemos alguma transmissão ao vivo, um link ao vivo com o canal do BOE, do sistema SBA, transmitido para o Brasil todo, onde durante 15 minutos, nosso prefeito Fábio, também o secretário de governo do Estado, que esteve lá, puderam falar das belezas e das potencialidades da nossa cidade e da nossa região. Então, parabenizar esta equipe da secretaria, secretária Negra e a Rúbia que estiveram lá, correndo o tempo inteiro para ir para cá, chama o prefeito e, enfim, mas um trabalho excelente, magnífico, do qual tenho certeza que vai surtir muitos frutos ainda pela frente. Com certeza nós teremos muitos turistas a mais vindo ao nosso município, não para conhecer só as nossas potencialidades, mas também as nossas pousadas e tudo aquilo que a gente tem de bom e de bonito. A gente precisa mostrar isso para o nosso Brasil, para o mundo, o tanto que nós temos aqui de bons exemplos na parte turística, na parte de pesca e também na parte econômica, que hoje a gente está se destacando a nível de Brasil. Então, mais uma vez, parabéns a vocês aí da secretaria e com certeza teremos bons frutos com relação a isso. O secretário Robson nos entregou aqui uma relação do que eles pretendem fazer, secretário Robson, durante este ano de 2021, se assim a pandemia nos permitir, né, a toda a equipe aí, onde nós tivemos a oportunidade de, junto com o pessoal do governo do estado, Robson, falar com o secretário com relação à nossa Ferropec. Nós já lá naquele dia já comentávamos com ele, se não trazer uma etapa estadual, mas a gente fazer novamente o nosso Ferropec com o apoio do governo do estado de Mato Grosso. E eu acho que a gente começou ali a alinhar alguma coisa e com certeza nós teremos uns frutos muito bons aí vindo pela frente. Quero parabenizar também aqui o secretário Eduardo pelo belo trabalho que vem fazendo em frente à secretaria e dizer que nesta semana ainda, se assim o governo nos permitir, né, e se a gente puder ir, eu quero ainda estar visitando a escola de Serra Dourada que está em reforma, deve estar terminando praticamente a obra lá. Quero estar indo lá na Matinha também, que está sendo reformada e ampliada aquela escola. Estive no Garapu também fazendo uma visita. Linda vai ficar aquela escola também. Parabéns secretário e toda a sua equipe pelos belos projetos que tem feito. E tive a boa notícia que a prefeitura irá atender uma indicação nossa com relação à implantação de uma academia. E além disso, o secretário Eduardo e a secretária Carol também nos dão uma boa notícia que teremos também um parquinho infantil instalado lá nessa escola. Então, agradecer pelo trabalho e parabenizar. Da mesma forma, também, parabenizar a secretária Vânia, que era muito pouco conhecida por nós vereadores, a gente conhecia a Vânia, mas não sabia do seu potencial, de toda a sua capacidade. E agora a gente vê que, dentro das dificuldades que temos dentro da secretaria, ela vem superando e demonstrando toda a capacidade que ela tem. Então, parabéns pelo seu trabalho e conte com esta casa de leis, conte com esse vereador, sempre junto, naquilo que for necessário e preciso para, com certeza, poder fazer um bom trabalho na nossa secretária de saúde. Falar aqui da nossa preocupação com relação a essas restrições que o governo do estado está lançando nesse decreto. A gente sabe de todos os problemas que nós temos no estado de Mato Grosso. Ouvir uma entrevista do secretário, agora no final da tarde, secretário de saúde do estado de Mato Grosso, que ele acredita que nos próximos dois, três dias, acabem as nossas UTIs no estado de Mato Grosso. Nós temos algumas UTIs na cidade de Cuiabá, Água Boa está tudo lotada, no interior do estado está tudo lotado, algumas unidades ainda em Cuiabá, mas ele acredita que nos próximos dias, seguindo esse número aí, nós teremos, então, 100 UTIs no estado de Mato Grosso. Nós não teremos mais onde colocar os nossos pacientes. Chegou num momento crítico, o governo do estado acredita que está certo, sim, em restringir, precisa, precisa no momento de se cortar na carne, e é o momento onde vai sobrar um pouquinho para cada um. A gente, há um ano atrás, a gente pensava que seria isso no ano passado, mas a gente conseguiu reverter isso daí e diminuir os casos, mas agora chegamos num momento crucial, onde tem que ser tomadas algumas medidas. Nosso município é um município diferente, nossa região é uma região diferente, nossa região é agrícola, e nós estamos em plena safra, plena colheta do soja e plantio da segunda safra. É um momento que muitas empresas precisam, às vezes, entregar defensivos à noite, e nós teremos uma restrição só até as 19 horas. Nós temos armazéns que trabalham 24 horas por dia, nós estamos bem num período, numa semana muito chuvosa, o produto está chegando nos armazéns com muita umidade, é preciso de muito tempo para poder secar, os caminhões estão vindo da roça, não tem hora, vão chegar meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, eles precisam descarregar, porque no outro dia eles precisam voltar, porque se chover de novo vai perder produção lá na lavoura. Então, nós teremos que fazer alguma coisa muito bem pensada, para a gente não prejudicar os produtores da nossa cidade, da nossa região. A região do Nortão é uma região onde já foi feita a colheta, muito pouco, se tiver, é muito pouco ainda para se colher, mas na nossa região nós temos mais de 50% a ser colhido. Então, é um grande problema. Mas a gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa também, nós não podemos deixar com que isso continue, porque o colapso está chegando e nós precisamos fazer a nossa parte. De minha parte, me coloquei à disposição do prefeito, todos os vereadores também, para ajudar naquilo que for necessário, esta Casa de Lei estará fazendo com certeza, para que a gente possa passar, pelo menos com o mínimo de arranhão possível. Teremos perdas, como já tivemos, mas a gente sabe que teremos que carar de cabeça erguida, tocar a vida em frente, porque o mundo não pode parar. Tá bom? Seriam essas minhas considerações. Muito obrigado.